Bem-vindos ao canal André L. Dornelas. Hoje vamos falar de um texto que eu escrevi em 2014, chamado Quanto mais somos tentados, maior o nosso valor. Em 2014 eu escrevi um texto no blog Redações de André L. Dornelas, falando exatamente dessas tentações que passamos. Quanto mais somos tentados, maior o nosso valor. Por que André? Uma pessoa sem valor, ela não é provada, mas sim abandonada. Veja só, Jó foi muito provado, foi muito tentado. Ele foi tentado a pecar. E ele não pecou. Ele perdeu tudo e mesmo assim se ajoelhou, se voltou para Deus. E continuou sem pecar. Ele até desejou a morte e tudo, mas ficou firme. Alguém na vida é reprovado, é tentado a deixar o bem e ir buscar o mal. No meio, no meio das suas provações, tentações, saiba. Se você está sendo tentado, é porque você tem valor para Deus. E aí é uma coisa importante de dizer. Não é Deus que te tenta, não é Deus que te prova. Não é Deus que manda a tentação. É o inimigo que tenta. Ele quer te tirar da presença de Deus. Entendeu? O inimigo tenta fazer você abandonar o caminho do bem e ir para o mal. Ele tenta te tirar de onde você está, para você ir para o mal. Às vezes você está orando, você está rezando e vem aqueles maus pensamentos. Sabe como é, né? É aquele negócio. Você está lá em paz. Senhor, me ajuda, eu preciso disso. Abençoa o fulano, abençoa o ciclano. E aí começam a vir aqueles maus pensamentos. Misericórdia, gente. São os anjos maus que estão ali sussurrando coisas. São as provações, são as tentações. Vejam o que eu falei no texto. Eu escrevi assim. O inimigo, para destruir a família, costuma destruir um por vez. E não todos de uma só vez. Parece que ele conhece o ponto fraco de cada um. E tem atuado muito naquele ponto. Caso a família não esteja unida, não tem o hábito do diálogo como antigamente, não costuma ir à missa ou ao culto, novenas ou células e outras coisas que a igreja promove, fica muito mais fácil para o infeliz agir. O infeliz diálogo. Diálogo é divisor. Ele aproveita que a família não está unida. E tem uma música que diz, família que reza unida permanece unida. Seguindo o meu raciocínio do texto, é o seguinte. Na hora que você estiver em provação, eu acho que em Tiago, fala para a gente agradecer. Então agradeça a Deus as provações e saiba, se você é provado, é dentado, é porque Deus tem um projeto gigante na sua vida, um projeto grande mesmo. E o inimigo, sabendo disso, ele quer impedir você de receber esse projeto, receber essa bênção. Ele quer te tirar da presença de Deus. Ele quer te tirar de receber a vitória, de receber a bênção. Ore mais. Reze o texto da libertação, se necessitar de libertação. Fica firme e saiba, as tentações são bênçãos. São bênçãos. Se você estiver com Deus. Porque é o seguinte, elas vão vir. Mas se você pegar firme com Deus, você vai vencer. Entendeu? Fica firme. Leia o texto que eu escrevi, porque falando, às vezes, a gente não consegue expressar tudo. Eu sou escritor de blog, e escrevendo, eu me expresso melhor. Leia o texto, quanto mais somos tentados, maior o nosso valor. Leia outros também do meu blog, para dar aquela... Né? Aquela moral. Mas leia esse texto, e você vai entender bem o que eu estou querendo dizer. Quanto mais somos tentados, maior o nosso valor. Porque se a gente não fosse tentado, a gente não teria nenhum valor. Quem já é do inimigo, o inimigo não está nem aí para eles. Já é deles. Entendeu? Muito obrigado. Continue no meu canal. Vão ao meu blog. E até mais.